Na mural eu cheguei Na mural eu cheguei No anonimato e vou ter que falar Noites em claro eu passei Bolando um plano pra eu poder alcançar Objetivos que eu sei E as barreiras vou ter que pular Muita desigualdade também Mas com fé em Deus tudo vai se encaixar E claro que o meu sonho continua Até a vitória eu alcançar Por isso mano eu tô sempre na luta Que o leite da minha filha não faltar E não esqueço da minha postura Que ela tá sempre no mesmo lugar Cabeça erguida exala humildade Pra poder entrar, sair de qualquer lugar Simplicidade é meu segundo nome As pedras da vida me fez ser mais homem Antigamente me desmerecia Por andar de bike dentro da periferia E hoje nós embaça Já vê a quebrada Só que no toque da mil E pouca cilindrada E hoje nós embaça Já vê a quebrada Só que no toque da mil Controla lá cilindrada Na moral eu cheguei Na moral eu cheguei No anonimato e vou ter que falar Noitizinho claro eu passei Bolando um plano pra eu poder alcançar Objetivos que eu sei E as barreiras vou ter que pular Muita desigualdade também Mas com fé em Deus tudo vai se caixar E claro que o meu sonho continua Até a vitória eu alcançar Por isso mano eu tô sempre na luta Que o leite da minha filha não faltar E não esqueço da minha postura Que ela tá sempre no mesmo lugar Cabeça erguida exala humildade Pra poder entrar, sair de qualquer lugar Simplicidade é meu segundo nome As pedras da vida me fez ser mais homem Antigamente me desmerecia Por andar de bike dentro da perif E hoje nós embaça Já vê a quebrada Só que no toque da mil E pouca cilindrada E hoje nós embaça Já vê a quebrada Só que no toque da mil Controla lá cilindrada Na moral eu cheguei DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E agora nutzen a melhor E agora床 Só que no toque da mil T areia Seja bem Teja bem Olha Seja bem E D